Sejam bem-vindos à segunda parte deste programa com o André Dourado. Ele é naturopata, vem-nos aqui falar, logicamente, de naturopatia. Ele divide a sua vida entre Porto e Lisboa, onde tem um consultório que fala sobre naturopatia, obviamente. Já foi ao Brasil, já foi à Índia. Onde é que já foste mais? Muitos sítios do mundo. Eu gosto muito de viajar pela Ásia. Se é-me que posso, vou para lá. Porquê será que eu tenho a ideia que a naturopatia deve ser muito bem entendida em continentes como a Ásia? Porque há uma proximidade maior das pessoas à medicina mais tradicional. Em Macau, quase Porta-se em Porta-se, tens uma loja que vende ervas medicinais e um médico lá que vai prescrevendo as ervas ou espetando as agulhas. Portanto, é algo tão natural como ir ao café. O que é certo é que temos muito a aprender com a cultura oriental. Sobretudo, não é preciso de grandes estatísticas para percebermos que a longevidade deles é superior à ocidental. Temos que perceber porque é que eles duram tanto e parecem com alguma saúde. Envelhecem também, é certo. Mas muito mais devagar. É difícil saber a idade de uma mulher na Ásia. Nunca sabemos porque dificilmente têm arrugas ou aparecem muito mais tarde na vida. Bem, também pode ter a ver com genética. Será que os povos não têm genética? Têm. Têm. Claro que também influencia. Mas aquilo que tu fazes com a tua vida, o teu ritmo, a alimentação, influenciam muito. A velocidade com que as tuas células degeneram também. Voltamos outra vez ao mesmo exemplo, que é que produtos é que tu não comes. O que é que eu não como? Leite, nem pensar, nem toque. Queres intolerante, não é? Não sou. Como a grande maioria das tuas. Não és? Não sou intolerante. Foi uma opção e apercebi-me na altura que foi a melhor opção que tomei, porque muita coisa mudou no meu corpo e na minha saúde. Hoje em dia só o cheiro dá-me quase náuseas. O realizador pergunta o que é que se mete nos cereais. Não se mete nada nos cereais. Eu não como cereais também. Mas se quiserem colocar alguma coisa, um leite vegetal de amêndoas, por exemplo, é bastante mais interessante do que colocar leite de faca. Ah, imensos. Leite de soja... Soja também não. Hã? Soja não não? É o mau leite, exatamente. Ah, é, é. É o mau leite. As pessoas passaram da vaca para a soja, mas passaram de uma coisa que teoricamente faz mal na parte das pessoas, qual que faz, na parte das vezes, pior. Ah, é, é. Essa nunca tinha ouvido. Soja não é um bom alimento, muito menos na forma do leite. Mas se quiserem o tal líquido branco para juntar os cereais, depois mais vale então ou o leite de aveia, ou arroz, ou amêndoas, são sempre melhores. Então, e mais? Mais coisas que não... Não faço cereais, basicamente. Cereais e leite? É só isso? Leite. Como-te muitas carnes vermelhas? Não, não como. Se come uma vez por semana, é muito. Ok, ok. É isso que eu quero saber. Sim, porco evito comer porco também. Como raramente, se comer tem que ser um porco preto ou alguma coisa que seja em condições. Se comer a carne de vaca, como como, gosto de ser uma boa carne. Prefiro comer peixe, marisco e polvo, luas, tudo isso. É o que eu costumo comer. És tu cozinhas? Muitas das vezes sim, outras vezes não. Não tenho tempo para isso. Mas é possível a gente selecionar, quando está num restaurante, aquilo que quer comer, não é? Desculpa, aí eu vou ao restaurante. Mas eu posso num restaurante perguntar e dizer, olha, em vez do arroz, das batatas, coloco-me verduras. Pois é isso. Não é? Eu faço muitas vezes isso. Já agora, existem restaurantes naturopatas em Portugal? Deve existir? Sim, não há restaurantes naturopatas. Há restaurantes que fazem comida vegetariana. Há restaurantes de comida tailandesa, chinesa, japonesa, etc. E todas essas, muitas dessas cozinhas são consideradas saudáveis. A cozinha chinesa, tailandesa, as japonesas são boas cozinhas. É coisa saudável a cozinha japonesa, mas aquilo até é cheio de óleos e não sei o que. Não. Não é? Não. Depende, tanto na China como no Japão. A China é um país gigantesco, não é? E tem correntes, ou zonas da China que cozinham muito com óleos, outras que não coziam. Tudo depende muito da região. Mas tem sempre aquela massa, aquele esparguete ali, não sei o que, parece tudo cheio de óleo. Mas uma parte dos japoneses não comem isso. Não? Não. Depende, isto está, da região. Ah, os japoneses, está a falar dos chineses. Dos chineses já depende também da região. Ainda que os chineses comem bastante, sabe? Há um estante chinês muito bom, que é... Que é um estante chinês, está cheio de chineses. Que é ali perto da... Que é bom sinal, que é ali perto da Praça do Chile. Como é que se chama? Exatamente, em frente à Portugália. Como é que se chama esse... É o Palácio de Hong Kong. Hã? É o Palácio de Hong Kong? É o Palácio de Hong Kong. É um estante chinês. Nunca viste? Não. Tens que ir. Tens que ir, estás convidado a ir ao Palácio de Hong Kong. É bom? Leva o que tu quiseres. É muito bom, é muito bom. Não, há outro. Há dois, que é o do Cozinha de Estudil. Caríssimo. Não é? Cozinha de Estudil é muito bom. Mas é caro. E este... E este tem um preço mais acessível. E é muito fixe. Está cheio de chineses. Cheio, 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 cheio de chineses. Aliás, muitas pessoas se interrogavam pela pouca quantidade de chineses que morrem. Na verdade, e esta é a grande relação deste programa, os chineses morrem. Morrem, como as outras pessoas. Podem ser... Podem durar mais, é certo. Mas, porquê que as pessoas não veem em funerais chineses? Porque existe uma... Uma tradição chinesa em que os chineses, depois de morrerem, vão para a China. De avião. Se quer, para a Golete. Bem, eu não sei se isso funciona com todos os chineses. Mas, na sua grande maioria, sim. Os chineses são enterrados na China. Já vão em formato pó. Houve um chinês que foi sinifado pelo Maradona numa viagem de avião. A Maradona pensou que aquilo era outra coisa. E sinifou o chinês. Ora, agora vamos ver um vídeo. Um vídeo que nos fala sobre uma outra doença que temos de falar, que é a Sida. E aí Você falou sobre o estresse de oxidar. É o estresse de tratamento de estresse uma das melhores formas de lidar com a epidemia de africana? Eu acho que isso é uma forma de abordar. Para diminuir a... a rate de transmissão. Porque eu acredito que HIV... podemos ser expostos a HIV muitas vezes. Sem ser infectados. O sistema de imunos sistema pode ser tratado de uma vez em alguns meses. Se você tem um bom sistema de imunos sistema. E isso é um problema também para os africanos. O que eles não são muito equilibrados. Eles têm estressado em estresse. Até que eles não estão infectados com HIV. Então, o sistema de imunos sistema não funciona bem. Então, é pronta. O sistema de imunos sistema pode ser tratado. muito bem a epidemia, até o nível que há em países ocidentais. Então, se você tem um bom sistema de imunos, você pode naturalmente eliminar o HIV? Sim. Oh, interessante. Você acha que devemos ter mais de um apoio para antioxidantes e coisas da natureza em África do antiretroviral? Nós devemos ter mais de uma combinação de medidas, antioxidantes, tratando-advice e nutricion, enfrentando outras infecções, malária, tuberculose, parasitose. Muitos filhos têm os homens. Educação, claro, genital hygiene for homens e homens, também. São muito simples, não muito caros, mas que podem fazer muito. e isso é meu, realmente, meu preocupado, mas, você sabe, há muitos aspectos, claro, há grandes fontes, para comprar drogas e tal, Bill Gates e tal, para a vacina, mas, você sabe, esses tipos de medidas não são muito bem fundadas, não são fundadas, ou não são, você sabe, realmente depende do local governo para se ter consciência disso, mas local governo, eles têm o advogado, ou são advogados, de advogados, de instituições, e não recebem esse tipo de advogado. Mas não há dinheiro em nutrição, não há um emprego? Não há um emprego. Não há um emprego, sim. A água é importante. A água é importante. A água é importante. A água é importante. É importante. É importante. É importante. É completamente negativo. As pessoas sempre pensam de drogas e vacina. Então, isso é uma mensagem que pode ser diferente do que você disse antes. Não? O que você disse antes? Não, não. Meu mensagem é diferente do que você disse de Fauci. Sim. É um pouco diferente. Um pouco diferente. O que diz este prémio Nobel que acabamos de ver é que basicamente as pessoas com um bom sistema imunológico poderiam facilmente fazer com que os casos de sida diminuíssem na região, mas também com uma boa alimentação. Concordas? É isso? Exatamente. Eu acho que o Luc Montaigne espalha precisamente aquilo que a naturopatia tem definido durante muito tempo, que é muito importante, antes de pensar em vacinar e usar medicamentos, reconstruir as pessoas. Ou seja, dar-lhes um bom suporte nutricional com antioxidantes para que o seu imunológico possa ficar mais resistente e mais forte. Isso é o principal. É criar bons alicerces primeiro nas casas. O caso é o corpo das pessoas. E, além disso, o que ele fala também é que com uma boa dieta, com bons antioxidantes e tratando as infecções de que os africanos são muito achacados, que são muito achacados por muitas bactérias, vírus e outros sejuntos patogénicos, provavelmente os casos de HIV diminuíram drasticamente e as pessoas podem inclusive conseguir mais facilmente combatê-las. Portanto, ele choca um pouquinho as pessoas ao falar isto e acho que este vídeo é interessantíssimo porque vem não da boca de um desconhecido, mas de um prémio Nobel que foi um dos maiores investigadores do século XX do HIV. Mas agora, é curioso que tu dizes que já visitaste alguns países, a Índia teve em ti um efeito incrível. Tu dizes que só de pensares que vais à Índia e ficas com ansiedade. Mas a ansiedade cura-se com a naturopatia. Sim, obviamente que trato disso. Qual é a plata? Eu prefiro usar, nesse caso, a homeopatia para me prevenir de ficar ansioso. Eu gosto muito de viajar e não tenho qualquer tipo de fobia ou medo. Aliás, eu viajo muitas vezes sozinho para locais muito remotos do mundo porque gosto de me colocar em risco, gosto de me colocar em situações mais difíceis. Mas a Índia é o teu país, já percebi? Não é o meu país de eleição. Não é? Ah, pensa que sim. Eu vou à Índia, já fui lá duas vezes este ano, porque tem lá uns grandes amigos meus, que são os maiores investigadores na área da homeopatia. E vou lá por causa do trabalho que eles estão a fazer. Mas não gosto muito daquilo que eu já conheci até agora de Índia. É um país onde há uma imensa desorganização social, demasiado caos social, demasiada diferença social. Isso perturbou-me um pouquinho. É difícil. Por exemplo, uma das coisas que mais me perturbou, como estava quase a ter um ataque de pânico, é passar 24 horas por dia a ouvir buzinas de carros. Chegam pontos que o cérebro quer desligar um pouquinho e não consegue desligar, porque está constantemente a ouvir buzinas de carros. E eles lá não usam o pisca. Não usam? Não. Não há piscas, não há nada. As pessoas que quando querem virar, buzinam. Portanto, basicamente deve ser impossível conduzir-me na Índia. Literalmente impossível. E as pessoas têm que fugir dos carros, porque não param nas passadeiras. Dei que me irritei imensas vezes, quase que nem à porrada com taxistas, porque quase que atropelaram velhinhos na passadeira que eu mi dentro do carro. E eu achava isso inadmissível. Conduz-o em condições, não quero ser corresponsável por nenhum crime, mas é impossível, que ninguém quer ser de nós para nada. Portanto, sentia-te. Tu pensaste que podias aculturar as pessoas. Eu não pensei. Eu gostava que pudessem ser um bocadinho mais, sei lá, civilizados ou respeitar o próximo. E eles têm a sua forma de estar. Eu aqui ainda não absorvi. Tenho pessoas fantásticas na Índia, que eu adoro. Tenho imensos amigos em Calcutá. Provavelmente vou lá outra vez no próximo ano. Mas é sempre um pouquinho difícil aguentar aquele stress da própria Índia. Olha, e o que é microfisioterapia? Boa. É uma coisa nova. É uma coisa nova, exatamente. É uma técnica muito recente. Tenho cerca de 30, 40 anos no máximo. É uma técnica que foi desenvolvida por dois fisioterapeutas franceses e que foi exportada, digamos assim, para o Brasil. e no Brasil tomou a proporção que tem hoje, não é? A fisioterapia. Tem mais terapeutas formados no Brasil do que todo o mundo. E uma técnica que o que faz, de forma muito simples, é o seguinte. Imagina que, Alvin, todas as nossas memórias, principalmente as traumáticas, seguramente as boas também, são armazenadas numa espécie de disco externo. O disco externo é como fosse o nosso corpo. A mente não tem capacidade de armazenar tudo. Aliás... No disco externo está variado já há dois anos, sim. Já reparaste que sentes muitas emoções no corpo, não é? A ansiedade, posso sentir uma riga, posso sentir uma angústia no peito. Isso mostra um pouquinho como é que o corpo reage às emoções, não é? Portanto, vai guardando-as, no fundo, quase no corpo. O que faz a micro? A micro descobriu que é possível acessar essas memórias através do seu espelho no corpo e ao encontrá-las conseguir, através de técnicas manuais, ajudar o corpo a desligá-las, a resolvê-las. Então, o que faz a microfisioterapia? Descobre onde é que estão armazenadas essas emoções, esses traumas vividos, desde o momento em que estamos na barriga da nossa mãe até ao dia em que somos tratados, encontrá-las e desligá-las para que o corpo possa auto-reparar-se. E é das técnicas pessoais que eu já vi no mundo, que já vi hoje em imensa procura de novas técnicas, acho que mais me impressionou pelos resultados rápidos e duradouros que tenho. Agora, aqui um vídeo sobre a microfisioterapia. Quando analisamos um mapa, enxergamos onde estão os rios, lagos, montanhas e praias. Quando olhamos para o nosso corpo, em primeiro momento vemos um rosto, braços, pernas e tronco. Mas esse não é o único mapa que possuímos. As células do nosso organismo formam um precioso mapa. Nelas nós guardamos experiências vividas, traumas, dificuldades, problemas e conquistas. Cada um desses momentos deixa uma marca que pode ser positiva ou negativa. As experiências ruins, por vezes, podem levar o organismo a não funcionar da forma correta. e não levar o organismo a não funcionar da forma correta.